Olá, seja bem-vindo ao Heavy Talk News do dia 21 de novembro de 2019 E eu quero começar primeiro aqui com uma retratação, a primeira errata da história do Heavy Talk News Na terça-feira eu anunciei aqui o lançamento do novo álbum do Dr. Sim chamado Back Home Again E eu disse que o álbum estaria disponível já em todas as plataformas de streaming Mas não está, o álbum já está disponível se você quiser comprar a cópia física Então se for do seu interesse procure aí os perfis da Dr. Sim nas redes sociais Que vai ter mais informações de como obter a cópia física do álbum Mas nas plataformas de streaming de fato não chegou ainda, então desculpa pelo vacilo E o Slipknot terá seu próprio cruzeiro Sempre apostando aí em novas ideias como foi inclusive o caso do Knotfest Que é um festival que já está acontecendo em diversos países Agora o Slipknot terá seu festival também nos oceanos aí a bordo de um cruzeiro Seguindo inclusive o exemplo de grandes nomes da música, como é o caso do Kiss, do Megadeth e do Roberto Carlos A ideia é levar o Knotfest para o alto mar em algo chamado Knotfest at Sea A data está marcada para 10 a 14 de agosto de 2020 pelas águas de Barcelona Os preços partem aí de 1.150 dólares e maiores informações serão liberadas a partir do dia 5 de dezembro E antes da nossa notícia principal, quero avisar vocês que ontem foi ao ar no nosso canal Uma entrevista sensacional, super completa com o Eric Derrass Eric Derrass é um dos principais produtores de shows internacionais aqui no Brasil Que veio da Holanda e adotou o nosso país Então se você não assistiu ainda, corre lá porque está muito bacana E amanhã nós não teremos novamente a nossa live de toda sexta-feira Que não é de toda sexta-feira porque amanhã não vai ter Porque eu estarei nas alturas, indo para São Paulo cobrir o show do Evergrey Que vai acontecer no sábado Então ó, com promoção aí da Overload Teremos dia 23 no Carioca Club Evergrey Uma das minhas bandas favoritas aí há uns 15 anos mais ou menos Temos marcada aí uma entrevista com a banda Tomara que role, às vezes acontece algum imprevisto Mas a princípio teremos uma entrevista com o Evergrey Além da cobertura que vocês vão ver aqui no canal depois Então é por uma ótima causa que nós não teremos a nossa live amanhã Mas eu deixei um conteúdo programado para vocês, tá? Eu vou fazer, eu não vou dizer o que eu vou fazer Você quer saber o que eu vou fazer? Então você precisa se inscrever no nosso canal E ativar notificações para ser avisado quando for ao ar Mas vai ter uma coisa diferente de tudo que já foi feito aqui, eu acho Então fica ligado E agora sim, recém nós tivemos o anúncio de que o Molly Crew voltaria Mas aqueles que voltam e aqueles que se vão também Aparentemente o Children of Bottom está chegando ao seu fim Ou pelo menos o Children of Bottom como a gente conhece, né? Está encerrando ali um grande capítulo da sua história Um comunicado oficial informou que o tecladista, o baterista e o baixista da banda Farão sua última apresentação em um show no dia 15 de dezembro Em Helsinki, na Finlândia O comunicado ainda diz que os membros remanescentes irão em breve falar sobre mais projetos do futuro E agora que o John está morando na Finlândia É óbvio que eu vou tentar enviar ele lá para fazer a cobertura desse último show E talvez consiga uma entrevista, vamos ver Porém essa história fica um pouco mais esquisita Porque tem um site finlandês chamado Soundy Que afirmou que o vocalista e guitarrista Alex Lairo Que no caso é um dos dois que permaneceu na banda Perdeu os direitos de uso do nome Children of Bottom Mas que justamente os integrantes que saíram da banda Podem usar caso queiram Em uma outra entrevista mais recente O Alex Lairo quis abordar esse assunto Porque por essa matéria da Sound Ficou dando uma impressão errada De que alguém tentou tapear alguém Então o Alex Lairo declarou o seguinte Quando eu saí da banda já sabia que perderia o seu nome Eu sei que os outros rapazes vão continuar fazendo música Mas eu não compreendo muito bem Por que eles gostariam de manter o nome Mas se eles quiserem, tudo bem As bandas sempre mudam Isso não é um desastre Desculpe, mas eu tenho aquelas músicas que eu compus Então eu tenho o direito de tocá-las futuramente A nova formação será uma versão realmente difícil Porém mais nova e mais atualizada do que a atual E você, o que acha dessa confusão toda? Deixe nos comentários aí embaixo, ok? Obrigado por ter assistido Antes disso aí não esqueça de compartilhar esse vídeo Para chegar à maior quantidade possível de pessoas Também deixa seu like aí embaixo Se inscreva no nosso canal do YouTube E eu vejo vocês muito em breve novamente Tchau